Bom dia a todos, nesta segunda-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luísio Mercadante. Às 3 horas da tarde a presidenta vai receber o ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Edinho Araújo, e às 17 horas o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. E hoje o Ministério da Educação vai divulgar o resultado com os nomes dos selecionados na primeira edição de 2015 do Sisu, o Sistema de Seleção Unificada. Nesta edição estão sendo oferecidas cerca de 205 mil vagas em 5.631 cursos de 128 instituições públicas de educação superior. Daniela Almeida, direto do Planalto.